É, foi um monte de dia que eu busco meu irmão e não consigo encontrar Tem que encontrar ele, ah deixa eu ligar pro pessoal aqui, vamos ver quem sabe que eu não tenho notícia dele Vamos lá, vou ligar aqui pra ver se dá certo, tomara que eles atendem Alô, alô, é da família Ferreira, isso, rapaz eu tô tentando ligar pra vocês faz é dia Rapaz eu tô querendo encontrar meu irmão, me ajuda gente se encontrar meu irmão se souber de alguma notícia Se souber de alguma notícia dele, fala pra mim Tu acredita que eu sei onde é que tá teu irmão rapaz Sério? O que vocês acharam? Exatamente Não, vocês tão brincando comigo, ai meu coração já tá suspirando Eu vou encontrar meu irmão, infelizmente eu vou encontrar meu irmão, felizmente Olha, eu espero a notícia de vocês, vocês podem ligar aqui pra esse número, beleza? Pois então tá bom, a gente se fala então Tá bom Ai graças a Deus, finalmente eu vou encontrar meu irmãozinho Que bom rapaz, nem acredito Ah, não aguento mais não Merda, merda É, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Quer que o cato esquina dois dias, patrão? Dois dias, dois dias, quem vai aguentar cantar esse aqui em dois dias? Não, não, não aguento mais não, aguento mais não, aguento mais não É, eu vou ver se eu pego a internet ali na sombra ali Ver se tem pra mim alguma notícia boa, alguma coisa É, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Não